Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu tô fazendo pra cair só com o boot na maioria das partidas que eu tô jogando nessa temporada 41 da arranqueada do Free Fire. Exatamente, eu tô conseguindo bugar a maioria das salas. Sabe aquelas partidas com 20 vivos na primeira safe? Pois é, se você quer isso também, só assista o vídeo. E aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Pois então, eu vou começar falando aqui que essa partida é a prova que eu tô bugando sala. Se você ver essa partida aí até o final, você vai ver que ela tá muito fácil e tá muito bugada, beleza? Então bora pros fatos. O que eu tô fazendo pra fazer isso? Eu vou falar uma coisa que eu não tô fazendo primeiro. Beleza? Que todo mundo fala pra fazer, mas eu não tô fazendo, que é instalar todos os mapas. Exatamente, essa é a primeira dica de todo mundo. Até eu já passei essa dica pra galera que quer bugar sala, beleza? Nessa temporada 48. Cara, eu já fiz o vídeo e eu falei lá. Instalar todos os mapas, mas... Desde o começo da temporada eu tô jogando só no bermuda, beleza? Tô jogando só no bermuda, como você vê no canal aí, só tem bermuda. Beleza? E tá bugando do mesmo jeito. Então nessa temporada é mais fácil do que nunca ser bugar sala, beleza? Você não pode perder essa oportunidade. Então, mas instala todos os mapas. Imagina você aí, que tá instalando todos os mapas. Se eu que tô jogando só no bermuda, que é o mapa que mais tem pro play, jogando um mapa que tem a fama pelas partidas serem difíceis. Tô conseguindo bugar e as partidas tão ficando muito moleza. Imagine você que tiver com todos os mapas instalados. É cara, porque é só o que eu tô ouvindo a galera falar. Só o que eu ouço a galera falar nessa temporada é isso. Cara, instala empurrador, instala carahari, não sei o que. As partidas são muito fáceis. Nova terra, que seja, né? Mapa desconhecido aí. Instala, que as partidas são fáceis demais. Cara, é isso que eu tô ouvindo todo mundo falar. Beleza? Que as outras partidas, nos outros mapas, sem ser bermuda. Elas, normalmente, são muito mais fáceis. Beleza? Agora você vê essa minha treta aqui, meu amigo. Como foi fácil. Você tá vendo que aqui não é? Aqui não é pro play. Tá usando essa personagem chata. Mas olha isso aqui, ó. E aí, cidadã? Você vai ficar na frente do carro? É claro que sim. E tome. Tá ligado? Meu amigo. Essa aqui foi fácil. Você tinha tido suas próprias conclusões. Beleza? Vai prestando atenção aí na quantidade de vivos, na safe. Beleza. Bora, bora continuar aqui. Beleza? Então, eu não fiz isso. Eu não fiz. Eu acredito que possa funcionar assim. Porque antigamente, quando eu jogava no Calahari, principalmente. Calahari, nova terra, né? Purgatório. Nesse tempo, tinham tirado Purgatório. Quando eu jogava nesses mapas, aquelas partidas é muito fácil. Até foi na vim que eu peguei desafiante aí. Beleza? Na temporada, mais ou menos, 29, 26. Alguma coisa assim. Faz o tempo? Faz o tempo. É o que eu tô te falando. Sempre foi desse jeito. Desde o começo do Free Fire, foi desse jeito. Então, né? Tenta aí. Tenta aí que eu garanto que vai dar certo pra você. E agora, bora pra segunda dica. A mais importante. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Realmente, beleza? Isso aqui é o que eu tô fazendo pra conseguir bugar. A maioria das salas na ranqueada. Cara, é basicamente focar muito na ranqueada. Subir patente. Beleza? Focar e subir muita patente. E olha isso. Você tá vendo o tanto de vivo que tem ali? Tem 20 vivos. Qual é a safe que a gente tá? Caraca, calma. Ainda nem fechou a primeira safe. É, meu amigo. Olha, é isso que eu tô falando, rapaz. 20 vivos. 19 vivos. Ainda nem fechou a primeira safe. Cara, essa partida, quando eu tava jogando ela. É quando eu tava jogando. Eu pensei até que... Que é difícil. Eu tava na casual. Numa partida aí clássica. Tá ligado? Aí, ó. Mas quando eu abri o mapa, apareceu ali no canto. BR ranqueado. Bermuda BR ranqueado. Você tá vendo ali no mapa? Pois então. É, né? Aí eu abri o mapa. Aí eu... Ah, rapaz. Eu tô na ranqueada mesmo. Que viagem. Que ranqueada é essa? Ah, rapaz. Eu tô bugando muita sala. Mas como é isso aqui, meu irmão? É difícil. Não é difícil não. Eu vou falar... Eu vou falar a verdade aqui. Que agora que eu tô subindo muito ponto na ranqueada. Tô chegando pra perto do Elite. Beleza? Eu tô mestre 5. Basicamente. Mestre 5. Mestre 5. Beleza? Eu já peguei mestre 5. E eu tô a um passo do Elite. E quanto mais eu tô subindo. Mais as coisas ficam fáceis. Beleza? Isso aí, ó. Tá se concretizando o que eu falei pra você lá nos primeiros dias de temporada. Eu falei lá. Muita gente me chamou de boot. Muita gente falou que era mentira. Que era perda de tempo. Beleza? Muita gente falou muito de coisa lá. Você vai lá no vídeo passado que eu mostrei lá como é que cai com boot. É, muita gente falou muito de coisa. Mas agora que eu tô bugando a sala. Tanto toda a sala. Quem não acreditou se ferrou. Quem acreditou tá pegando flow. Tá pegando essa onda aí. Beleza? Porque eu nunca vi bugar tanto quanto essa temporada. Olha esse inimigo aqui. Nem sequer tentou desviar. E tomou na cara, né? Tomou na cara. Nem sequer tentou desviar do carro. Irmão, aqui se eu saísse no roxadão, eu ia fazer umas 10 kills. Beleza? Então, por que isso? Calma. Por que isso? Focar na ranqueada. Ganhar muito ponto. Vou cair com boot. Sabe por quê? Minha teoria. Não é que a teoria aqui. Eu acho que seja mais plausível pra explicar isso. Só que tem mais chance de realmente ser. É que a galera se confunde quanto você tem, na verdade, muito puto. A galera vai procurar. Ela costuma procurar a galera da mesma patente, né? Pra voltar junto. Aí você imagina. Você é um dos únicos que tá lá em elite. Porque tá no começo de temporada. Quase ninguém tá elite, né? Rapaz. Mas a galera tá ainda mais embaixo, claro, né? E até o final, quase ninguém tá em elite. Mas no começo, muito menos ainda. Aí você imagina. Você tá lá no elite. E pra galera encontrar 50 pessoas que estão clicando naquele exato momento. E que são elite pra jogar. É muito difícil. Pra você ter uma ideia. Isso é quase impossível. Praticamente possível. Ter 50 pessoas que estão elite. Ou perto do elite. Com muito ponto avançado. Clicar ao mesmo tempo. Pra começar a partida. Por isso. Que essas partidas. Elas caem platina. E cai outra. E sai botando. Eles. Ah, não achei. Não achei os elite pra botar aqui não, meu irmão. Então vai ter que ser qualquer um aqui mesmo. Mas sai botando ouro. Bota prata. Platina. Bota todo mundo. Tudo quanto é patente diferente com você. Só não bota da patente que você tá. Vai ter um ou dois. Duas pessoas aí. Beleza. Da sua patente. Eles vão sair no ruchadão. E eles que vão ser o motivo. De ter tão pouco vivo. Que eles vão começar a pegar aqui o turninho pra eles. Claro, né? Aí você sabe como é. E se você sair no ruchadão. Você vai pegar muito aquilo pra você também. É. Eu me lembro da época que eu peguei o meu primeiro desafiante. Sempre gosto de contar isso. Eu pensava que era impossível. Mas eu comecei a focar e quanto mais eu subi, mais ficava fácil. Beleza? Mas ficava fácil, meu amigo. Olha, eu não sei se eu ia pedir, mas você tem que se inscrever no canal. Ativa o sino das notificações pra não perder nenhuma das estratégias e dos truques que eu te passo aqui. Porque eu testo tudo. Eu testo todas as estratégias das novas temporadas e novas atualizações do Free Fire. Pra passar tudo atualizado pra você. O que tá funcionando e o que não tá funcionando. Beleza? Então você recebe tudo em primeira mão aqui. Ó. E ó o seguinte. A partida tem 10 vivos. Eu vou falar uma coisa bônus aqui, beleza? Pra você que quer cair com boot, uma dica bônus. A dica principal. Eu já falei. Mas a dica bônus. Beleza? Pra você cair com boot, é você jogar no celular. Né? Se você tem um PC e tem um celular, você tem que escolher jogar no celular. Por quê? Cara, tem muita gente aí me criticando. Falando, ah, calma, no meu PC aqui, meu amigo, a partida demora pra começar. E que só cai pro play. Né? Mas também é PC, cara. Garena, né? Bônus Mobile. Isso aí só funciona pra mobile. Pra eu deixar claro, né? Pra PC, eu não sei como é que dá no PC, meu amigo. Eu nunca joguei esse jogo no PC. Então eu tô falando aqui pra mobile. Então se você tem um celular, tem um PC, você joga lá no celular. Tranquilo. Joga no celular que vai dar certo. PC pode dar certo? Eu não sei, beleza? Eu não posso te falar. Eu falo até onde eu sei. Ah, eu não vou mentir também, né, cara? Aí já é com outras pessoas. Outros ramo aí PC. Não é porque vem jogar do emulador, falar que eu tô mentindo, que não sei o quê. Mas se acaba, se acalma. Rapaz, que funciona assim pra mobile, beleza? Funciona assim pra mobile. Isso aí que eu tô falando. Por quê? Porque PC já é uma coisa diferente. Não pode entrar nisso, não. Então, o que você vai fazer? Cara, no começo da próxima temporada, porque o começo dessa passou. No começo da próxima temporada, você vai focar. E não precisa nem ser no começo da próxima. Mas, cara, quanto mais cedo você tiver focado na temporada, melhor. Mais rápido você vai bugar. Mas você vai conseguir bugar. Você tá vendo que a partida inteira, cara, eu não encontrei nenhuma dificuldade. Cara, nunca, nunca nem cheguei nem próximo de ser eliminado. Olha isso aqui. O cara deixou a mina. Cara, puxou. Esse aqui era deck bozinha, mas tomou... Tomou 3 nas pernas. Coitado, meu amigo. É doido. Coitado das pernas. Nesses caras com 3 baladas. Desenho, gente. Desenho, é 12 nível 3. Beleza? Então... Calma aí. Então você tá falando que não dá mais de eu bugar a sala nessa temporada. Se eu não tô focado. Dá sim, beleza? Mas você vai ter que correr atrás do tempo desperdiçado. Você vai ter que começar a focar agora. Vai ter que começar a focar muito agora. Mas sim, claro. Quando você chegar lá pro Elite, né? Você vai perto do Elite. Você vai começar a bugar a sua partida. Tranquilo, hein. Então, beleza? Mas, ó, ó. Começo de temporada é o negócio. Vem cá dentro do começo de toda temporada. Pra você pegar a sua vez. Pegar a onda e ir com todo mundo pra frente. Cara, no começo da temporada é muito difícil. Partida são difíceis até no Platina. É mais difícil do que no Elite, meu amigo. É isso que eu tô te falando. No começo vai ser difícil só enquanto você estiver pegando o Mestre. Depois que você pegou o Mestre e começou a ir pra rumo de Elite. O negócio começa a ficar fácil. Você pensa que vai ficar mais difícil porque você tava subindo patente, né? Patente mais alta. Mas tudo começa a ficar mais fácil. Cara, eu nunca vi uma partida tão fácil quanto essa aqui que eu tô jogando. Serião, beleza? Sério. Então, no final vai ficar alguém bom aqui comigo. Claro, né? Vai ficar só os bons no final aqui. Mas é isso. Chegamos no final. Todo mundo aqui já vai ganhar ponto. Beleza? A galera aqui que, né, dessa partida aqui. E é, não sei. É uma patente mais avançada. A galera que chega no final e ganha ponto geral. Porque a partida, os vivos descem muito rápido. Você consegue aqui o fácil. Mas bora, claro. Eu tô focado no Bui aqui. E comente aí. Você, você que focou desde o começo da temporada 41. Comente aí. Se você tá bugando sala ou não. Que tirasso foi aquele, hein? Que tirasso foi aquele. Pois é. Então, comente. Se você tá bugando. Como é que você tá bugando? Se você focou. Depois que você focou, ficou mais difícil. Como é que é? Eu já vi muita gente comentando que é verdade. Beleza? Muita gente falando que é verdade. Eu foquei. E as partidas tão muito fáceis. Beleza? E tão muito fáceis. De verdade. Tão muito fáceis. Rapaz, você que não acreditar. Só não acredita se não quiser. Só não tenta se não quiser. Beleza? Se você não quiser tentar. Meu amigo, nem foca na ranqueada. Nem foca na ranqueada. Porque senão você vai bugar sem nem querer. Beleza? Tem que é só pra quem quer. Olha, tem um mano aqui embaixo. Bora ver aqui. Qual é o nível dessa galera. Do final da partida. Já deixa o like. Explora o botão do like. Beleza? Porque aqui eu passei pra você uma dica muito valiosa. E se você quer receber outras dicas valiosas como essa. Só deixar o like no YouTube. Vai entender que você gosta do canal. Também me motiva a trazer mais conteúdo assim pra você. E o bicho aqui ficou toido. Eu tentei tapar o cara no gás. Eu me tapei no gás. Eu falei aqui. É, meu irmão. Rodei uma de boot aqui no meio de todos os boot. E me rodei também. Mas todo mundo ganha ponto. Todo mundo fica feliz. Agora... O chão, o cara levantou. Meu amigo, mas se rodou de todo. Laurinha128. E viagem agora clica nesse vídeo na sua tela. Que o Lowe te mostra como você pode subir muita patente. Melhor estratégia. Espera lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.